Música Dois já foram, faltam dois Agora ele vai atrás da Eve Guarda as apostas O local está limpo, senhor Que se dane Eu vou descer e tomar uma bebida, quer alguma coisa? É, me traz um copo de uísque Tá bom Uma garrafa de uísque Tá bom Doze anos, hein? Eu vou trazer Eu tomo conta da porta Tchau 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 Tchau